É, eu quero carro na TV, tá aqui na maior loja de seminovos do Brasil, né, localiza seminovos. Tô aqui com o Leandro, sabadão, show de oferta, sábado passado, foi bastante ligação, rapaziada, de fora vindo pra cá, isso é bom demais, bom dia Leandro. Bom dia, hoje aí é o final do mês, vamos vender tudo. Olha, vai fechar bom negócio, porque nós, olha só, você que procura Fluence, gente, Renault Fluence, nós temos dois na casa, nós temos esse aí e temos esse prata que vocês estão vendo no vídeo. Então, corre pra cá, que são as únicas duas peças de final do mês que nós temos de Renault Fluence. Então, quer comprar um Fluence, quer botar um Fluence na sua garagem, temos duas peças pra você. Nós temos duas picape-estrada prata, igual a essa aqui, a outra tá aqui, a outra tá aqui, a outra picape tá ali. 9 mil quilômetros rodados, zerada. A básica é hoje pra vender hoje, vamos lá. Vamos pra vender hoje, 31.990. 31.990 a básica e pra vender a toda completa agora, vai. 34.990. Aí quem procura Fiorino nesse sabadão, olha só, a Fiorino nova, gente, esperando um dono. É a única que nós temos na casa hoje pra fechar o mês? É pra fechar o mês, a Fiorino 2014, básica, 37.990. EcoSport 2015, apenas 55.990. Linha Volkswagen, gente, nós temos várias, olha só que linda, aquele outro lado, aquele azul bonito lá. 32.990 o gol, mas só hoje, sábado, a partir de 29.990. Troco na troca, a entrada você pode parcelar no cartão de crédito. E até 10 vezes, 10 mil reais em 10 vezes no cartão de crédito. Dá pra trazer o cartão do pai, da mãe, da tia, do papagaio, do periquito e toda a família traz o cartão que a gente junta tudo aqui, faz aquela entrada maravilhosa. Olha só, Sandero. Sandero 1.6, 2014, zerado, lindos carros, a partir de 36.990. E olha só o que nós temos Sandero, gente. Dá pra trazer o pai, a mãe, o tio, todo mundo sair de Sandero aqui na casa hoje, né? 34.990 o 1.6 e 1.0 o 30.990. Hoje, no 1.0 eu faço 29.990, mas é pra vir hoje. Quantos temos na casa? Quantas peças nós temos desse aqui? Duas peças do Focus, a partir de 15 mil quilômetros. 2014, completasso, lindo. 15 mil km rodado? 15 mil km rodado. Quanto hoje? Quanto hoje aqui? Não quero carro na TV para o estádio inteiro. Vai lá, Leandro, quero ver. 64.990, imperdível. Imperdível, gente. É imperdível na linha Ford, gente. Linha Ford, você vai encontrar a Fiesta. Tá aqui o carro pra vocês. Vários Fiestas, hein? 26.990, 2014, completasso. Fiat Uno, 2014, completo, airbag, ABS, farol de milha, apenas 26.990. 26.990, você sai com o Uno daqui, tá até com garantia de fábrica alguma. Garantia de fábrica, três anos de garantia de fábrica ainda, de motor e caixa. 1.8, sete lugares, dublou. Essa eu quero ver agora. 50.990, sete lugares, 2014, completasso. Nós temos três peças de spin, três. 2014. 2014, vamos lá. 2014, 1.8, excelente, o carro lindo, maravilhoso. Sete lugares, completasso, automática, apenas 52.990. Olha só a Duster, gente. Tem prata, tem branca. A Duster 2015 já, hein? Já o modelo 2015. Apenas 55.990. É o último dia do mês, pessoal. Tu acha que a gente vai perder negócio? Pode vir. Já tá tocando o telefone aqui, ó. E é o seguinte, vem pra cá, melhor valorização do teu carro. Vamos fechar negócio, troco na troca. 10 mil de entrada no cartão e até 10 vezes sem juros. Não tem como... E o melhor de tudo isso, gente, que a localiza, ela abre aos domingos. Domingo, das 9 horas da manhã até as 16 horas. Telefone para contato para o estado inteiro. Começa a ligar 0800, está aqui e o daqui? 3204-3900. Localiza Seminobos, uma opção inteligente. Corre pra cá.